Bem, agora dia 26, a gente vai escolher qual projeto de país que nós queremos. Na realidade, nós temos um projeto que iniciou em 2002, através do presidente Lula, que colocou o Brasil em outro patamar a nível mundial, e mesmo podendo trazer 40 milhões de brasileiros que saíram da linha da miséria e hoje passaram a classe C. Então, isso foi um ciclo que o governo do presidente Lula e agora pela presidente Dilma, a gente conseguiu conquistar e fazer com que o Brasil se torne um país de classe média. O que vamos decidir agora, domingo, é se nós vamos continuar o processo de transformação e mudança ou vamos voltar a um período que antecedeu 2002, aonde todos que vivenciaram esse período sabem como se o Brasil se comportava. Para nós da Baixada Santista, esse ciclo de desenvolvimento, ele está alinhado a questões fundamentais para o nosso desenvolvimento. A questão do pré-sal, a questão do porto e a questão dos investimentos em mobilidade urbana, colocaram a Baixada Santista como um centro estratégico de desenvolvimento para a Baixada Santista, para o país. Os investimentos que foram feitos no porto, mesmo a perimetral, mesmo a descoberta da bacia do pré-sal e o novo ciclo de desenvolvimento, o Brasil passará a ser um dos maiores produtores de petróleo no mundo e esse investimento, através da Petrobras, parte desse recurso será destinado à saúde e educação. E a Baixada Santista tem um papel fundamental, principalmente que tange a questão da mobilidade urbana. E nesse quesito, a presidenta Dilma já veio aqui à Baixada e se comprometeu a fazer grandes investimentos para que a cidade possa, a região possa se desenvolver no mesmo patamar que vem se desenvolvendo o país.